Uma exposição com obras de diversos artistas faz parte das comemorações dos 55 anos do Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul, BRDE. Até o dia 23 de março, a amostra de artes plásticas deste banco pode ser conferida no Margues, no centro de Porto Alegre, com a entrada franca. A exposição traz 25 obras adquiridas pelas sucessivas direções do BRDE. São pinturas, gravuras, aquarelas e esculturas com temática gaúcha, rural e urbana. Nomes importantes como Vasco Prado, Iberê Camargo e Regina Silveira estão na amostra. Tem Regina Silveira, que é uma das maiores, mais importantes artistas do Brasil, celebrada já por parte da Bienal de Veneza. É uma artista muito importante, muito, muito conceituada. É uma retrospectiva, não deixa de ser, de obras de artistas que fizeram a história das artes do Rio Grande do Sul no século passado e que hoje atravessam alguns, a maior parte são mortos já. A exposição no Margues é apenas parte do acervo do BRDE. Um desses quadros, aquele lá do fundo, estava na minha sala. Então assim, fica uma coisa que ninguém pode usufruir, ninguém pode ver. Assim como a gente está fazendo aqui no Rio Grande do Sul, faremos no Santa Catarina e fazemos no Paraná com obras que estão lá e que são de, digamos, de pintores locais de lá. Música 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 Música